Boa tarde, meu povo. Boa tarde, meu povo. Boa tarde, meu povo. Beijo, meu povo. Quero mandar um beijo aí pra minha inscrita, Manoel e Nicole. Isso vai ser uma cidade Jaguacuara. Beijo. Gostou pra vocês, ó. Pedala, viu? Bora, tá com medo de malhar. Boa, meu povo. Né? Fica, né? Ó. Solando, ó. Vamos. Deixa eu ficar calma. Esse é bom. Caminhada. Juanice, hein, vovó? Vem, Juanice. Vai que enganou. Trabalha lá me olhando pro estômago. Falei, encantada. É, lá. Em Iris. Liga a dor. Vai parar, né? Tem que ter calma. Ó, baixar a dança. Vai, sai assim. Vai, sai. Vai. Vai, sai. Quem aguenta. Não aguenta pra quem? Sim, não aguenta pra quem? Tá. Relaxa. Oi? Relaxa ali. Agora se você não entrar, eu sei assim. Me desce. Meu Deus do céu. Pois é, pessoal Beijo aí pra todo mundo E é isso aí Tá calor, tá chovendo Tem que estar assim, né? Tem que vir Amor tem quatro meses Cada dia, né? Passa rápido, né? Rápido O número é dele, ó Beijo, beijo, beijo É, pessoal Tem que vir O pé é a mensagem na cabeça Então Ó, que é mais Já é mais Dois no dia, ó A outra lá Já encontrou E já foi Beijo no coração de vocês, tá? Fui Fui